Problema 1J do Conjunto de Exercícios Propostos para a Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas. Considera-se a estrutura representada na figura, para a qual se pretende determinar a estatia exterior, interior e global. Estatia exterior. Da análise dos apoios da estrutura, conclui-se que esta apresenta em cima e à esquerda um apoio fixo, duas reações, outro à direita e em cima, mais duas reações, em baixo, à esquerda, um apoio móvel, uma reação vertical, e outro à direita, mais uma reação vertical. Tal conduz a um total de seis reações, porque existindo três equações de equilíbrio, a estatia exterior resulta igual a três, tendo a estrutura classificada de exteriormente hiperestática de terceiro grau. Estatia interior. Uma malha fechada de barras biarticuladas é uma estrutura isostática. A esta estrutura encontra-se ligada uma outra malha fechada de barras biarticuladas, introduzindo duas forças de ligação e três equações de equilíbrio. Como tal, sendo duas as forças de ligação e três as equações de equilíbrio, a estrutura é interiormente hipostática de primeiro grau. No entanto, uma análise mais cuidada da estrutura permite concluir que as duas metades da estrutura podem rodar em torno dos cantos superiores, apoiados, por onde passam todas as forças-reações de cada parte, pelo que se trata de um problema de ligações mal distribuídas. A estatia global desta estrutura não pode, então, ser atribuída, não é classificada.